São odiosos, injustificáveis, inexplicáveis os áudios do Arthur Duval, eu repudio veementemente tudo aquilo que foi dito, assim como a nota oficial do Movimento Brasil Livre fez, lamento que isso tudo tenha acontecido, lamento que ele tenha dito isso, lamento toda essa história como medida para se redimir com todas as mulheres que se sentiram ofendidas e também para não atrapalhar o projeto da terceira via, nós decidimos retirar a pré-candidatura dele para o governo do estado, mas ainda assim um ponto que precisa ficar muito claro, ele não assediou ninguém, ele não foi lá para assediar ninguém, no próprio áudio ele diz que não teve relacionamento com ninguém, então as acusações de que ele teria feito turismo sexual, de que ele teria explorado ou assediado qualquer refugiada, isso é falso, ele precisa ser julgado por aquilo que ele disse, não por aquilo que ele não disse e para além disso também nós não podemos ignorar todo o trabalho que foi feito por ele, pelo Renan na Ucrânia, de arrecadar para os refugiados, de trabalhar como motorista para os refugiados, de conseguir todos os suprimentos e enfim, de todo o histórico e todo o mandato do Arthur Duval, que é o mandato econômico e é o mandato que aprovou projetos importantes para o estado de São Paulo. Esse episódio infeliz não pode apagar toda a história do Arthur, não pode apagar toda a história do Movimento Brasil Livre, é um episódio que eu lamento, é um episódio que eu repudio, jamais utilizaria aquelas palavras em nenhum contexto, em nenhuma ocasião e espero que esse episódio, esse acontecimento sirva de aprendizado para o Arthur crescer enquanto pessoa, amadurecer enquanto pessoa, é isso.